Conexão com o segundo raio, chama dourada, bem amado santo ser crístico, eu sou em meu coração, eu vos amo e vos adoro, apelo a chama dourada do amor e iluminação do Cristo cósmico para envolver-me e a toda partícula de vida com a qual eu entrar em contato, eu sou a iluminação e a sabedoria divina que me guia em tudo o que faço, eu abençoo tudo do que toco, eu sou consciente de que em meu corpo físico vive a chama da cura que restaura e purifica de toda imperfeição, eu sou consciente de que em meu corpo físico vive o infinito poder do suprimento para qualquer exigência e necessidade, eu sou consciente de que em meu corpo físico vive a iluminação de minha consciência externa, eu sou consciente de que em meu corpo físico vive a inteligência que prova, através de cada forma, a perfeição que jaz na essência primeva, eu sou consciente de que existe somente uma força, um poder, Deus em meu coração e que esta força atua na medida da fé que nela ponho, portanto, manifestai-vos, bem amado, santo ser crístico, eu sou em meu coração, deixai que se cumpra o vosso plano divino em mim agora. Em nome da minha presença eu sou e com poder e autoridade do fogo sagrado em meu coração, apelo a vós, Mestre Confúcio, precipitai, precipitai, precipitai da fonte de toda a vida tudo o que for necessário para concretizar-se o meu plano divino. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida da sabedoria do bem amado Mestre Ascensionado Confúcio, hoje em atividade no meu ser e em meu mundo. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida da sabedoria do bem amado Mestre Ascensionado Confúcio, hoje em atividade no meu ser e em meu mundo. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida da sabedoria do bem amado Mestre Ascensionado Confúcio, hoje em atividade no meu ser e em meu mundo. Eu vos agradeço. Bem amado Mestre Ascensionado Coutume, eu vos amo e vos abençoo. Agradeço o vosso grande serviço dedicado a mim e a toda a humanidade. Deixai que vossa sabedoria, vossa paz e vosso coração compreensivo me enlacem para que, constantemente, eu seja capaz de compreender meus semelhantes e dar-lhes o auxílio que for necessário. Bem amado Coutume, Mestre da Sabedoria e do Amor, ajudai-me a manifestar a sabedoria em meu coração. Guiai-me nesta sublime aspiração. Deixai que os conhecimentos cósmicos cheguem até mim. Eu sou uma ponte de luz na extremidade terrena. Vós sois a outra. Nas oitavas de luz, peço o intercâmbio. Que vossa gloriosa luz possa chegar até mim e inundar minha vida. Bendita seja a vossa flamejante luz dourada. Amém. Bem amado Mestre Ascensionado Lanto, eu vos amo e vos abençoo. Agradeço por vosso grande serviço dedicado há tanto tempo à terra. Ajudai a todos nós para que possamos expressar a mesma reverência a toda a vida, assim como vós e com o mesmo amor libertar a terra. Bem amada presença divina, eu sou em mim e bem amado Mestre Lanto, carregai-me com vossa grande veneração pela vida e ensinai-me a praticar somente o bem em meu mundo. Eu sou a precipitação visível da presença divina da iluminação e perfeição agora no meu mundo. Eu sou, eu sou, eu sou. Bem amado Arcanjo Jófiel, eu vos amo e vos abençoo. Agradeço o vosso grande serviço prestado a mim e a toda a humanidade. Carregai-me com vosso sentimento do poder divino em meu próprio coração, para que, com o poder da luz e do amor, eu seja Mestre de todas as circunstâncias da vida, as quais eu terei de aceitar e com esta força e este poder, eu seja Mestre de toda a ideia celeste que recebo do coração divino, para realizá-la e concretizá-la na terra. Em nome de nossa presença divina eu sou e com sua autoridade apelamos a vós, bem amados Arcanjo Jófiel e Constância, vosso complemento divino, para auxiliar-nos a divisar a ideia divina que se encontra na chama crística de nossos corações. 3. Avivai a luz interna da chama dourada da iluminação e transpassai, transpassai, transpassai nossos corpos físicos, etérico, emocional e mental, com a penetrante luz dourada da sabedoria divina, abrindo-se o caminho do conhecimento para que executemos todas as nossas tarefas com perfeição. 3. Selai-nos na luz de vossos corações, agradecemos vosso serviço prestado a toda a humanidade. 4. Mi amado Elohim Cassiopeia e Minerva, eu vos amo e vos abençoo. 5. Agradeço por tudo o que significais para a terra e para a humanidade. 6. Ajudai-me a aplicar a ciência da precipitação até o término e receber diariamente a ideia do coração do Pai e com a plena consciência realizá-la construtivamente, eu vos agradeço. 7. Em nome da minha poderosa presença eu sou e meu santo Cristo pessoal, eu invoco o poder da chama dourada, trazendo sabedoria, percepção, intuição e inteligência. 8. Chama da iluminação brilha entre nós, 9. Chama da iluminação brilha entre nós, 10. Chama da iluminação brilha entre nós, exerce o teu domínio. 9. Ó chama da luz brilhante e dourada, 10. Ó chama maravilhosa de se contemplar, eu sou em toda a célula de cérebro brilhante, eu sou na luz sábia, tudo divino tornando, fonte flamejante de iluminação que flui sem cessar. 10. Eu sou, eu sou, eu sou iluminação. 11. Aceito que tudo isso se faça de acordo com a vontade de Deus. 12. Que a poderosa presença eu sou em mim, cele toda a energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. 12. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 13. Senhor, fazei-me instrumento da Vossa paz. 14. Onde houver ódio, que o leve o amor. 15. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. 15. Onde houver discórdia, que o leve a união. 16. Onde houver dúvida, que o leve a fé. 16. Onde houver erro, que o leve a verdade. 17. Onde houver desespero, que o leve a esperança. 17. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. 18. Onde houver trevas, que o leve a luz. 18. Ó Mestre, fazei que o procure mais consolar que ser consolado. 19. Compreender que ser compreendido. 20. Amar que ser amado. 21. Pois é dando que se recebe. 21. É perdoando que se é perdoado. 21. E é morrendo que se vive para a vida eterna. 21. Amém. 24. Amém. 24. Amém. 24. Amém. 25. Amém. 25. Amém. 25. Amém. 25. Amém. 26. 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 Amém.